Olá, boa tarde! Pra quem já me conhece, bem-vindo ao vídeo da tarde. Pra quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se em casa, fique à vontade. E hoje nós vamos com um vídeo especial no café da tarde. Você e eu vamos ver. Eu vou hoje trazer uma questão que me aparece muito nas consultas particulares. Eu vou selecionando as perguntas por faixa etária. E me aparece muito a questão. Por que essa pessoa apareceu tão tarde na minha vida? Por que tive que viver tanta coisa pra só agora encontrar essa pessoa que é a que me parece que eu amo de verdade? A minha alma gêmea, a minha chama. Por que, Cristal? Então, a gente vai fazer três tiragens, como de costume. Mas eu já posso, de antemão, aqui dizer por que isso acontece. Normalmente, normalmente não. Todos nós viemos com sete almas gêmeas. Tá? Almas gêmeas. O que acontece? Nós temos várias etapas da nossa vida a cumprir. Três delas, normalmente, fazem parte da nossa família. Alguém dos nossos pais, os nossos filhos, o irmão, o irmão, enfim. Mas, jovem, nós nos apaixonamos perdidamente por alguém. Mas esse é difícil. Muito raro os casos quando isso acontece com amor verdadeiro. Normalmente são paixões. Por isso que quando a gente é jovem, quando a gente tem 14, 15, 16, 18, 20, 22 aninhos, nessa idade já era casada, tá? Casei com 17. Casei, meu Deus do céu. Bom, por que que a gente acaba um namorico de manhã, de tarde já tá apaixonado por outro, já esqueceu que a outra pessoa existiu, à noite já tem um novo amor na cabeça. É uma loucura. Por quê? Porque não é amor, porque não tem conexão espiritual. Às vezes, tem casais que se encontram bem jovens e são encontros de almas. Mas isso não é muito comum. Normalmente, as pessoas têm uma experiência de vida, amadurecem, né? E só depois elas, meu cabelinho em pé, só depois elas encontram aquela pessoa que realmente é a outra metade da laranja. Por quê? Porque a gente tem que viver experiências. E isso nem sempre quando a gente acha, agora eu encontrei, talvez seja só um ciclo que precisa ser vivido. Talvez depois venha outro ciclo, outro ciclo e outro ciclo, né? Existem pessoas que casam e são felizes até o resto da sua vida. Mas também existe gente que casa, que o ciclo se encerra e elas ficam lá casadas sofrendo. Cada um tem uma atitude diferente, né? Hoje, então, nós vamos ver aqui em três decks por que essa pessoa chegou tão tarde nas nossas vidas. Por que não a conhecemos ou a conhecemos 10, 15, 20 anos antes e não tivemos os nossos filhos com eles, né? Não construímos uma base com eles ou com elas. Vamos ver por que que essa pessoa apareceu só agora na tua vida? Eu vou baixar a câmera. Porém, antes eu quero deixar um grande beijo pra todas vocês, pra todos vocês aí que... Mesmo que você seja mais jovem, se você... Se esse tema te interessou, bora lá ser feliz. Vamos curtir aí, ver o que vem na resposta, né? Mas quero também deixar um beijo pros canais amigos, pro teste das cartas de Maria Padilha, que tá bem longe dos 50, né? Pro Frank Menezes, que já tá assim quase que no meio, chegando quase, né? Mais uns anos aí, já chegou nos 50. A Meg, como eu, que já passamos dos 50. A Cris, do Café com Ciganos, que tá menos também ainda, né? Então, a gente vai por aí, deixando um beijo. Nossa, só a Meg e eu que somos 50 aqui nesse grupo de tarola? Meg, por que que a gente não começou a trabalhar antes? Não, eu trabalhava, você também trabalhava, só que cada um, outro, né? Cada um nas suas coisas. Por que que a gente, por que que as coisas, as coisas mais importantes da vida da gente chegam, com certeza, depois dos 35? Antes, existe ainda muita mudança, né? Algumas pessoas encontram o caminho logo cedo. São poucos os abençoados. A grande maioria sai batendo cabeça, teima contra. Ah, tem mais, pessoal, né? Aí que tem, claro. Também quero deixar um grande beijo pra VV, da música italiana. Ai, VV, que delícia, eu amo tua música. A Rá, do Rá, conexões, conexões, fluidificação da água. E a Cris, a Cris com K, do grupo Celc. Grande beijo pra todos os seus canais, tá? Eu vou baixar a câmera. E bora lá, meus amores. Quarta-feira, dia de compartilhar o vídeo dos 50 Plusers. As pessoas da faixa dos 50 ou mais, né? Eu conto com o apoio de vocês, com o carinho de vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, acione, clique em inscrever-se, acione o sininho, para que outras pessoas também recebam essa notificação. Eu acho que eu sou a única que tem um canal, pelo menos dos que eu conheço, um canal específico para pessoas mais maduras, né? Me foi pedido muito. Eu estou aqui oferecendo esse gesto de amor incondicional. Então, eu gostaria da contribuição de vocês, né? Para que esse vídeo também se torne mais popular. Essa série, né? Do 50 Plus. Eu gostaria que você divulgasse com uma ou duas amigas, pelo menos. Se você compartilhar, eu estarei me sentindo muito grata. E isso estará fazendo valer a pena. Porque quando um vídeo é pouco visto, ele baixa a média da visualização. Para mim não é interessante, para o canal não é interessante. Porque quanto mais o canal for visto, mais e mais pessoas serão abençoadas com as mensagens, com as orações, né? E é isso o meu objetivo. Abençoar todos os dias. Chegar em mais e mais casas. Poder trazer o amor. Fazer acordar dentro de você o valor, o amor do teu próprio eu. E também o amor incondicional que traz a cura ao universo. Gratidão a todos vocês que, de uma ou de outra forma, colaboram com o canal. Sendo que isso eu vejo também um gesto de amor incondicional. Você estará proporcionando essa oportunidade para milhares de pessoas. Que também talvez se sintam num momento onde elas precisam ter uma oportunidade, uma palavra amiga. E eu te convido a fazer esse gesto de amor, ok? A Deus eu quero agradecer a presença de todos vocês. A Deus eu quero agradecer o dom da clarividência. A Deus eu quero pedir que me mantenha sempre nessa linha. Amor, cura, fraternidade, gratidão, perdão. Que eu nunca saia do meu caminho. Que nada desse mundo possa corromper a pureza da minha alma. Eu quero sempre ser um ser de amor na vida de todos. Deus, não permita jamais que eu me perca nos caminhos. E eu agradeço a ti, meu Pai, por essa linda oportunidade de estar aqui mais um dia compartilhando amor. Ao povo cigano, minha eterna gratidão por poder fazer parte dessa linda egrégora de amor. E junto com o povo cigano, quero convidar você, consulente, a fazer essa linda viagem na caravana do amor. Onde você se defrontará com teu próprio eu. Decs um, dois, três. Vamos ver a energia pessoal de vocês. Energia pessoal de cada um. Tô aqui no meu café que eu trouxe pra tomar com vocês, tá? Decs um, decks dois. Decs três. Um é Santa Sara Kali. Dois é a Cigana Pantera. E um é a Cigana do Amor. Todos vocês já conhecem a história de Santa Sara, né? Eu fiz um vídeo, o Aipi, na noite de sexta-feira santa. Onde eu trouxe uma mensagem calorosa dela. E eu escolhi nessa noite, o Aipi, sexta-feira, a Santa Sara. Porque ela tem uma história ligada direto a Jesus Cristo. Então, não teria nenhum outro cigano, nenhuma outra cigana que falasse de maneira tão ligada ao momento, né? Se você ainda não viu o vídeo de sexta-feira à noite, dê uma olhada. É um vídeo muito bonito com Santa Sara de Kali. Onde, inclusive, eu conto um pouco da história dela com José Derimatea, né? Vamos lá? Café, o café do Vladimir, tá tudo certo. O baralho do Vladimir. Hoje eu vou aproveitar e ver alguma coisa relacionada, já que nós estamos falando de pessoas que apareceram na nossa vida, num período bem mais tarde. Nesses casos, 99% dos casos têm conexão espiritual. Então, a gente vai aproveitar e ver aqui algo relacionado à vida espiritual com relação a essa pessoa, você e essa pessoa. Ver se vocês se conheceram em vidas passadas, qual é, o que que aconteceu lá atrás, tá? Você pode escolher pela pedra, você pode escolher pelo baralho Santa Sara, pela Pantera ou pela cigana do amor. Eu vou separar a cigana do amor, deck 3, a cigana 2, a Pantera, o deck 2, a Pantera, e o deck 1, Santa Sara. Para você que escolheu esse lindo coração. Vocês tiveram uma conexão bem espiritual. Talvez vocês tenham sido, inclusive, pessoas ligadas à tarologia ou a qualquer outra situação mística. E foi num período da vida de vocês que essa pessoa, sim, fez parte da vida de vocês, tá? Vocês eram pessoas vistas como pessoas que fazem adivinhações. Adivinhações é uma palavra... Essa palavra, traduzindo para o holandês e o português, ela não bate. Mas, na verdade, pessoas ligadas ao esoterismo, tá? Vocês tinham em comum algo aí ligado ao mundo espiritual. Vamos ver a energia pessoal de cada um de vocês. Um pouco de solidão. E também muita gente aqui sendo vítima de inveja, de olho gordo. Então, vocês estão numa energia... Onde a energia de vocês está um pouco balançada. Eu recomendo que você faça um banho de descarrego, um banho de limpeza, para o pessoal que compra aí, talvez, os sabonetes do Tércio, né? Lá no site dele, que tem os sabonetes maravilhosos de banho de limpeza. Ou simplesmente um banho de sal grosso, pescoço para baixo, na lua nova crescente ou cheia, tá? Simplesmente você ferve a água e coloca sal grosso. Dilui com colher de pau ou plástico, nunca com colher de metal, tá? Dilua bem o sal. Toma o teu banho de higiene, tá? E joga do pescoço para baixo, na temperatura ambiental. Deixa esse banho esfriar, porque você tem que ferver bem a água, ferver ela bem, colocar o sal, diluir, deixar ela chegar em temperatura ambiente. Aí tu toma teu banho normal de higiene, né? E você não se enxuga, você joga do pescoço para baixo, imaginando, levando toda a tua tristeza, todo o olho gordo, toda a inveja que tiver com você, manda embora. O sal grosso levará tudo. Mas presta atenção, lua. Nova crescente ou cheia? A nova deve entrar agora, para os próximos dias. Dá uma olhada aí no calendário do país onde você mora, ok? Vamos ver o que Santa Sara... Eu te vejo bastante em baixa por causa dessa energia negativa que está com você, tá? Cansaço, pouco de desânimo. Até energia natural, não é nem às vezes direcionado exatamente a você, mas a energia que está no ambiente por causa da situação em que o mundo vive, né? Esse karma coletivo muito pesado, pegando todo mundo triste, machucado, com medo, sem saber onde vai parar tudo isso. Os pássaros, vamos ver aí por que você conheceu essa pessoa no momento tão tarde da sua vida, ok? Provavelmente esse relacionamento surgiu de uma amizade, tá? Onde vocês conversavam e foi fluindo para algo mais, né? Pessoas que estavam um pouco solitárias e queriam encontrar um novo amor, ter um encontro com alguém especial. Vocês acabaram atraindo aí a alma dessa pessoa que tem algo em comum, com a tua alma. Eu vejo também muitas pessoas preocupadas com o futuro. O que será de mim na velhice? Se eu estiver sozinha, como será? Mas também eu vejo aqui, em muitos casos, uma questão corriqueira relacionada ou a você ou a pessoa onde tem influência financeira, talvez um trabalho que ainda mantém longe, talvez uma diferença de idade, né? Que acontece muito. Alguma coisa que te preocupa. Tanto faz se você é homem ou mulher, eu te vejo preocupado com algo. Só que essa pessoa veio tão tarde na tua vida pra te tirar o sofrimento, pra te tirar um pouco daquela monotomia, pra transformar o teu dia a dia, a tua vida, o você, o teu eu, pra te dar um up, né? Mesmo que nem sempre seja uma alma gêmea ou uma alma dhármica, né? Não importa o fato é que essa pessoa, o simples fato, ela pode ser até uma afim, sabe? Alguém que chega pra mostrar pra você que você ainda é atraente, que você ainda desperta corações, né? Isso é muito importante. Veio transformar o teu eu, veio te tirar do marasmo, um pouco da solidão. Veio pra tirar a tua dor, a tua tristeza. Em muitos casos, essa pessoa, ela fará tão bem pra muitas de vocês, pra muitos de vocês, essa pessoa será uma diferença tão grande na tua vida que as pessoas vão dizer uau, você está bem. Nossa, você até melhorou a saúde. Olha como você está prosperando, parece que... O que aconteceu? Talvez as pessoas nem saibam que você tenha conhecido alguém. Mas o simples fato de você se sentir viva, sentir essa adrenalina despertada aí por esse interesse, te fará tão bem que tudo isso ficará pra trás e você estará fluindo. Você terá um momento assim, os momentos da tua vida onde você vai ter um novo pique. Porque mesmo que essa pessoa, de repente, não fique com você, ela servirá pra provar pra você que você ainda desperta olhares, desejos. Isso é muito importante pra nós quando nós passamos de 50, né? Nos sentirmos desejados. Porque é um período da vida que nós começamos a nos sentir em muitos casos, nem sempre, mas em muitas situações, o nosso corpo se transforma, nós vamos enrugando, nós vamos, né? e trazendo uma certa insegurança. Também o transtorno hormonal, tanto para homens e mulheres, não é só mulher que tem menopausa, não. O homem também passa por esse período. Não é porque o homem não menstrua que ele não tem menopausa. Tem sim. É a situação hormonal aí que dá aquela virada na chave. E é nesse momento que a gente se sente carente, esse amor aparece e nos faz sentir muito mais potencializados, nos traz uma energia nova. Essa é a importância dessa pessoa. Mas sim, essa pessoa é uma das tuas almas gêmeas que apesar de vir mais tarde, veio pra te fazer sentir homem, pra te fazer sentir mulher, trazendo a vitalidade de volta à tua vida, o prazer da vida. Pode ser até que essa pessoa chega, fica por pouco período, o ciclo se encerra ou não. Pra muitos pode ser até o final da vida, né? Não sabemos. Cada situação é uma. Aqui é uma tiragem generalizada. Tem milhares de situações, então. Mas em todos os casos, essa pessoa que veio ou está chegando na sua vida, se você não tem ninguém, é porque está chegando alguém assim, é pra transformar, tirar a dor, a solidão, te dar um novo up, te dar um novo pique aí, pra você se sentir o gostosão, a gostosona, porque isso é muito importante, ok? Vamos ver uma mensagem final? Ele cai... Ah, tô falando em holandês. Sinceridade e transparência se fazem necessárias em todas as situações. Para sermos uma pessoa dócil e amável, não, para termos na nossa vida uma pessoa dócil e amável, é necessário que nós passamos isso de nós para eles ou elas. Também é muito importante que nós sempre falemos a verdade da nossa situação, que nós mostramos que somos maduros para enfrentar qualquer situação. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo que não aconteça um namoro, um noivado, um casamento, um tico-tico no fubá, um passarinho voando, enfim, o fato é, o simples fato da pessoa ter despertado algo em você, ela já merece o nosso muito obrigado e a nossa eterna gratidão, os nossos aplausos, porque mostrou que você ainda está muito vivo aí dentro de você. não deixe adormecer, não deixe, não deixe o tempo passar, aproveita os últimos cinquenta e poucos que você tem, né, porque cento e pouco é mais ou menos a nossa perspectiva, né, falar sério, oba, beijos para vocês. Eu nem vou pegar aqui, foi tão legal que eu não vou nem pedir para o Vladimir, vou deixar esse rapaz descansar um pouco, porque aqui é coisa complicada, vamos lá, vamos ver o que vem aí, né? vamos ver o que vem aí, vamos ver para você que escolheu o deck 2, a cigana pantera, essa linda pedra rajadinha, um coração que já levou muito tiro por aí, já foi muito arremendado, vamos ver o que vem aí, vamos ver o que que essa pessoa tem a ver com árvores, natureza, bem-estar, é, essa pessoa vem para fazer você em um determinado momento valorizar as pequenas coisas, talvez você, para você já tenha em algum momento feito perder o sentido, a razão de, a expectativa de passear na natureza, de, enfim, essa pessoa veio para te despertar isso, essa pessoa veio para te relembrar que todos viemos de algo puro, tá? E é lá numa outra vida que vocês tiveram algo juntos relacionados ao meio ambiente, talvez viveram em lugares bem arborizados ou tinham algo a ver com o meio ambiente, né? Essa pessoa veio para te fazer trazer um pouco essa paixão pelo meio ambiente, porque quando nós nos apaixonamos também pelo meio ambiente, pelos animais, pelas plantas, pelo, né? O rio, a praia, enfim, nós vamos estar acordando em nós uma nova energia, ok? Vamos ver a tua energia pessoal. Eu vejo muitos aqui bastante preocupados com o futuro financeiro, isso é bem complicado. Futuro financeiro, o que será da minha velhice? Essa instabilidade financeira do momento, muitas pessoas que trabalham por conta própria, né? Por exemplo, que trabalham com vendas, o que vai acontecer? Onde eu terei clientes? Como será? Ninguém contava com essa pandemia. E para outros que já se aposentaram, será que a previdência vai estar podando? Porque no mundo todo está acontecendo isso, não sei no Brasil, mas no mundo todo, os aposentados terão aí uma podadinha porque muita gente está passando por dificuldades e claro que os governos aproveitam e tirar mais um pouco, né? E talvez tenha gente preocupada com isso. Ou então, muitos aí acordando, meu Deus, a situação mudou tanto, os meus negócios já não andam mais e eu não paguei nem sequer uma aposentadoria para mim, eu não sei, mas eu sinto muito essa energia no pessoal que escolheu esse deck. Enfim, de alguma forma preocupado com o futuro financeiro, tá? Mas fique tranquilo, Deus proverá desde que você acorde e faça algo por isso. Também não adianta nós pedirmos a Deus, ai senhor, tô sem dinheiro, ai senhor, me arruma dinheiro. Não, a gente tem que rezar para trabalhar, para ter um trabalho, para fazer alguma coisa, para, né? Todo mundo que tem saúde não pode perder esperança, tem que crer que o dia de manhã será melhor, tá? Então, enquanto isso, vai doando amor, vai fazendo valer a pena, não desista, tenha certeza, tudo no mundo é passageiro, assim como essa situação, se você se encontra preocupado, até, talvez, você seja uma pessoa que tem uma empresa, o que que acontece, os teus funcionários, você ainda conseguirá manter, tudo isso é uma questão preocupante no financeiro, apenas, apenas, agradeça a Deus por aquilo que você tem hoje, tá? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, quanto mais nós agradecemos, mais ideias nós vamos trazendo para nós de fazer aumentar o nosso financeiro, tá? Nós estaremos atraindo coisas boas, ok? Eu te desejo a força da carta 34, vamos ver o que vem aí, o porquê você encontrou essa pessoa tão tarde na sua vida. depois eu gostaria que vocês fossem dando aí os feedbacks, né? Dizendo se fechou com você, como é que foi, e aí, quarta-feira que vem à tarde, tem mais um vídeo extra aí para os 50 plusers, aham, eu tô enchendo o saco da minha personal training para ver se ela faz um pequeno vídeo comentando a importância das atividades físicas, né? Por exemplo, a importância do pilates, né? Também, na idade mais avançada, absolutamente necessário, muito importante para a saúde, tanto a vitalidade sexual da pessoa, né? Mas também a bexiga, rim, coluna, faz creque, creque, eu já falei, eu não tô, eu não tô dura, eu tô crocante, né? Creque, croque, creque, fazer o quê? Tô assim, né? Tá todo mundo assim. Ai, Jesus amado. Gente, você ainda está muito atraente, muito sensual, muito bonitona, muito bonitão, você despertou um amor novo, esse teu jeito alegre, esse teu jeito sensual, nossa senhora, olha aqui a vitalidade, ó, me conta o segredo disso, Jesus amado, olha aqui, só dá atração, desejo, paixão, mudanças, amigas, essa pessoa veio, talvez você já não tinha tanto isso, você já não acreditava mais no teu potencial de sedução, e olha só, a grande mudança, a grande virada que essa pessoa trouxe para você, essa pessoa, ela vem dizendo, falando para você, da atração física, da paixão, da saudade, de algo, do amor, sei lá, ô, coisa boa, vai deixar para trás toda, gente, essa pessoa, olha só, muitos aqui já estavam com saudades de se sentir assim, andavam tristes, porque achavam que já não eram mais tão desejados, olha isso, a lua, vocês vêm despertando sonhos, sacanagens, olha aqui a coruja, as corujas, é a carta dos pássaros, mas um outro significado, quando é os pássaros, simplesmente pássaros, eu considero que é comunicação, algo rápido que vai acontecer, a coruja traz algo misterioso, sabe, na calada da noite, o desejo, a vontade de compartilhar momentos, né, sabe aquela vontade de encostar o pé gelado na canela quente do outro, mais ou menos por aí, que a gente vai ficando, velho, o pé vai ficando mais frio, né, tá louco, não sei o que é isso, não, mentira, não tenho pé frio não, mas tá, me contaram por aí, mas olha só, é, aqui realmente, o desejo de compartilhar a vida, o sonho, um para completar o sonho do outro, duas pessoas que têm vontade de ter um lugar firme, um lugar, um porto seguro, um alguém para compartilhar, tá, um porto seguro, estar com alguém, compartilhar com alguém a vida, essa pessoa veio para nesse momento, realmente, é, fazer você se sentir, novamente, com o poder, né, de fogo muito bom, muito bonito, muito sensual, e eu vejo essa pessoa com o desejo de realmente ficar com você, sim, essa pessoa é totalmente encantada, gente, entre vocês, aqui muitos vão atingir, finalmente, a tal da energia Kundalini, que nunca, nunca, nunca tiveram o prazer de sentir de verdade, eu sinto aqui a presença de muita gente que, ou ficou sozinho, separado por morte, ou, simplesmente, divórcio, né, numa idade um pouco mais, ou então, um casamento falido, e aí, encontrou fora dele, a grande paixão, aquele ou aquela que despertou, essa energia maluca, porque aqui tem muita carta de sacanagem, aqui tem muito desejo, muita paixão, nesse baralho, tá, olha quanta carta de atração, uma, duas, três, vontade de vir sonhos, quatro, cinco cartas aqui falando, da paixão que vocês despertaram, mas por que que essa pessoa chegou tão tarde? Porque esse é o exato momento que você, está pronto para viver isso, talvez você tinha antes, uma etapa para concluir, um ciclo para concluir com outra pessoa, e agora, chegou o momento de você poder, viver uma nova história, uma nova história, e essa pessoa vem para realmente te dar esse prazer, o sobremesa, opa, a sobremesa da vida, nem sempre são só os netos, a sobremesa da vida, também é um grande amor, fala sério, quando as nossas preocupações, a situação já está mais estável, ok, a gente se preocupa, porque a gente está passando por uma pandemia, tudo é mais difícil, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, papapá, 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 mas nada disso importa, o fato que, do coração, vocês estarão saciados, isso é muito, muito, muito importante, eu desejo para vocês, uma super felicidade, ao lado de você ser de luz, e se ainda não chegou, sim, já está, aí nos teus caminhos, trazendo felicidade, e amor para você, porque você nada mais, nada menos, merece uma grande história de amor, a questão, como que eu vou traduzir isso aqui, aqui, nessa relação, nesse sentimento, que já está acontecendo, ou vai acontecer, é tão mais profundo, do que você poderia um dia, imaginar, ter com alguém, e principalmente agora, que você já é uma pessoa madura, que talvez você já tinha até desistido, de ser feliz, você finalmente, encontra alguém, que te faz vibrar, que te faz, sentir essa adrenalina, adrenalina, louca, maravilhosa, que te, dá um brilho, mais na pele, que faz até o teu cabelo, ficar mais bonito, alegria, vontade de cantar, de ser você, e olha, se você ainda não está lá, começa agradecendo hoje, porque vai aparecer, na tua vida, é através da tua gratidão, do teu amor, ao próximo, que você vai atrair, essa coisa linda, maravilhosa, o universo aqui, na árvore, vem te dizendo, valorize as pequenas coisas, porque o universo, te brindará, com uma árvore estrondosa, com um amor, incrível, infinito, que vem enraizado, lá de uma outra vida, você é merecedor, de tudo isso, op, tchau, nós vamos ao deck, número 3, nossa, essas ciganas, estão poderosas, ô ciganada, que eu amo, agora nós vamos ao deck, número 3, para você, que escolheu, ela, a poderosíssima, cigana do amor, esse lindo coração, que dá uma vontade, louca de comer, é uma pedra, mas olha, está tão lindo, tão lindo, às vezes eu olho para ele, depende do dia, eu olho para ele, eu vejo assim, um coração cheio de colesterol, aí eu me afasto, mas hoje eu olho para ele, eu vejo assim, sabe aqueles chocolates belgas, maravilhosos, que é assim, chocolate, com chocolate branco, pois é, hoje eu vejo isso, acho que eu estou apaixonada, Jesus, eu passei de 50, é um perigo, não pode, ainda tem o meu amor, não adianta, vamos lá, espiritualidade e religião, essa é a conexão, tua com essa pessoa, é uma conexão espiritual, muito forte, é essa fé, que vocês dois, tem, na vida, pela vida, é que, vocês trazem, lá de trás, de uma outra vida, é através dessa fé, que essa pessoa, veio para cuidar de você, para estar com você, para cuidar de você, eu disse, você significa, ou essa pessoa, significa para você, a espiritualidade, é, é um despertar da espiritualidade, muitas pessoas aqui, que nem sequer, nunca ouviram falar, em almas gêmeas, em chamas gêmeas, vão escolher esse deck, talvez você sim, mas o teu parceiro, a tua parceira, talvez não conhecia nada disso, e aí vem você, na vida desse ser de luz, para lembrar, que lá atrás, uma outra vida, você já vier, viver uma história, e que vocês estão aqui, para reviver, e para despertar, a espiritualidade do outro, que ainda estava dormindo, ou essa pessoa, para despertar, a tua espiritualidade, ou você, para despertar, a espiritualidade no outro, essa é, a missão, vamos lá, a energia pessoal, de vocês, estratégia, a velhinha, velhinha safada, eu não faria isso, eu vejo aqui, fazendo estratégia, para conquistar, esse serzinho, me conta, olha só, estratégias, vejo assim, um pouco de manipulação, orações, paquera, uma roupa mais sedutora, um perfume mais ousado, quem é que andou, oferecendo aí, um perfume, para o cigano, ou para a cigana, quem é que andou pedindo aí, para a cigana do amor, alguma coisa, eu não sei, aqui tem em jogo, a estratégia, a conquista, é lindo de se viver, a história de vocês, essa história, de estratégia, de, sabe, só isso, já é, algo fantástico, nas nossas vidas, porque a gente está, a gente fica com ar de malandro, com ar de malandro, despertando aí, a alegria do outro, a nossa alegria, aliás, né, porque quando a gente está, armando alguma coisa, sabe, eu vejo aqui, pessoas assim, que como naquele tempo, que quando a mãe fazia pé de moleque, uma chamava a mãe, que machucou a perna, a outra corria pela janela, e roubava um pé de moleque, mais ou menos, essa energia gostosa, sabe, não que eu e a Meg, fizéssemos isso, de jeito nenhum, tá louco, a gente não era tão ousada, a gente roubava a bacia toda, bom, na creca do cristão, aqui, a estratégia, eu vejo gente aí, muito safada, muito bom, essa tua energia, caracas, eu gostei, a gente tem que cuidar, o que fala, quando fala cará-coles, caracas, né, porque se a gente falar outra coisa, o YouTube pega, né, então melhor não, vamos nos comportar, feito damas, somos todas divas, fala sério, olha os homens do canal, fala aí, a gente mulher, não é tudo diva, gostosa, bonitona, ah, ah, cigana do amor, por que que encontrei esse miserável, tão tarde na minha vida, para me fazer feliz, para te fazer feliz, olha a felicidade chegando aos teus caminhos, para muitos ainda estão aí, na estratégia, para conquistar o outro, né, falar sério, a lua, os sonhos, para completar os teus sonhos, para te fazer reviver, para fazer você perder umas noites de sono, aí pensando no outro, coisa boa, é uma conexão espiritual, bom, isso a gente já tinha visto nessa questão, nessa carta aqui, que fala da espiritualidade relacionada a vidas passadas, então, aqui vem a espiritualidade confirmando esse ser de luz dos teus sonhos, realmente está chegando mais tarde na sua vida, para te fazer feliz, para te, para te, é, sabe, o porto seguro, de todas as formas, o poder encostar o ombro e dormir aconchegante, ou poder deitar e sonhar, para te dar um conforto, é ele, o teu cigano, a tua cigana, que te fará muito feliz, olha só, aqui fala tudo de vidas passadas, meu Deus, que amor mais lindo é esse, realmente, pena que demorou tanto para chegar, vocês são um encontro de almas, e vocês já tem se encontrado em sonhos, tá, talvez você não lembre, nem todo mundo lembra dos sonhos, mas você já tem aí, uns encontros aí, meio que meio que meio, né, é um novo amor que chega, para fazer você se sentir mais jovem, para rejuvenescer você, para te tirar as dificuldades da vida, para tirar dos teus caminhos a dor, o sofrimento, para ter com quem compartilhar, e olha, vocês ainda tem muita história para viver, vocês ainda tem muito capítulo para escrever, aí nos caminhos de vocês, eu vejo vocês usufruindo, para muitos aqui, para muitos aqui, é alguém que no passado, vocês já conheceram, e naquele momento, não foi tão forte o despertar, e agora essa pessoa chega, e desperta em vocês, uma louca história, algo maravilhoso, cristal, mas ele não corresponde, problema dele, viva você, sonhe, entregue o universo, agradeça a Deus, e te surpreenda, porque ele vem, ele está a caminho da tua vida, virá, muitos aqui, irão viver juntos, a carta da casa, me fala isso, tá, o porto seguro, o estar juntos, o viver, e aqueles que estão muito longe, que não conseguem, meu amor, eu vou te dizer uma coisa, aproveite cada momento, sinta-se desejado, sinta-se paquerado, sinta-se desejada, paquerada, mas aproveite, tenha o direito, de ir para a cama, à noite, colocar a cabecinha no travesseiro, e sonhar com aquele amor, ao invés de sofrer, quem vai sofrer, isso é para depois, tá, isso vai te dar uma adrenalina, tão louca, tão gostosa, que só vai te fazer bem, você vai sentir, a diferença na tua pele, no teu cabelo, no teu olhar, as pessoas vão perceber, que algo especial, está acontecendo, em plena pandemia, você estará mais feliz, e é isso, é muito importante, para manter a tua imunidade, alta, tá, além do chá com limão, com gengibre, dá-lhe amor, e se der, amor, se não der, amor, amor de todas as formas, não deixe de jeito nenhum, de aproveitar, esses momentos, você é merecedor, e merecedora, mas eu vejo, muita gente aqui, ó, casandinho, ó, paixão, que, nossa, que delícia, isso aqui desperta, uma coisa na gente, né, tão bom, vamos lá, arrumem tempo, para estar juntos, Jesus amado, arrumem tempo, para estarem juntos, tá, é, é muito, importante, é necessário, que nós, tiremos tempo, para passarmos, com a pessoa, que nós, achamos importante, o relacionamento, em qualquer situação, seja ele, físico ou não, é necessário, que nós, arrumemos tempo, para o outro, arrume tempo, para o outro, viva, ofereça amor, ofereça, ofereça alegria, mas olha, viva, só isso, que eu quero te pedir, eu quero também, te pedir, não é só isso, não, quero te pedir, que você não esqueça, de compartilhar, esse vídeo, com qualquer amigo, qualquer amiga, que já passou dos 50, e está, ou está chegando, aí nos 50, e já anda assim, meu brococho, que precisa de um, né, bora lá, erguer a cabeça, e lutar, porque, amando, feliz, nós estaremos, quase que 50%, vacinados, contra essa, coisa chamada, Covid, a gente tem que ser feliz, para não deixar, nada, nos abalarmos, mas também, não vai aproveitar, sair, fazer grupinho, aí, pelo amor de Deus, que daí, não tem o que impede, esse Covid, né, mas que isso daqui, ajuda, ajuda, beijos, eu amo vocês, até, hoje à noite, no novo vídeo, se Deus quiser, e ele quer, bye, bye, e aí, e aí,